Oi afoxinaticos aqui é a Lari Foxy com mais um vídeo testando marretas e hoje irei testar a marreta lunar witch e bora capturar os fujões. Bom já vamos lembrar onde tem computador para depois não ficar perdida. Ora ora se já não achei o senhor raposo. Eu não acredito que deu broke mas vamos atrás dele já. Eu não acredito nessa audácia ele conseguiu fugir mais uma hora vamos se esbarrar de novo. Eita rapaz a garotinha quis continuar fazendo o computador e isso só facilitou captura-la. Bom agora vamos acerta as continhas com o raposo fujão. Eita rapaz. Nossa que malvadinho ele demorou pra salvar a coleguinha que audácia. Afinalmente esta ai senhor raposo. Eita rapaz. 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 Mais card esses dois a deixa eu achar eles pra ver é se não acabo com a festinha deles já. Tchau, tchau. E eu avisei que ia acabar com a festa deles agora só falta o senhor raposo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.